Olá pessoal, meu nome é Zenivaldo Dias do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza e no vídeo de hoje eu aproveitei aqui uma madrugada de muita chuva para poder estar reforçando para vocês a importância da água da chuva para o bom desenvolvimento das nossas orquídeas claro que isso para quem cultiva no tempo como eu ou em orquidário, mas com sombrite eu não estou me referindo a pessoas que cultivam como por exemplo os orquidários comerciais que eles utilizam estufa então rega lá, tudo é controlado isso aqui são para as pessoas que cultivam orquídeas no tempo recebendo água da chuva então pessoal, a água da chuva é um ingrediente perfeito para o bom desenvolvimento das nossas orquídeas então elas, além de ter uma importância muito grande para a lavagem das folhas melhorando os processos fotossintéticos ela também é rica em nitrogênio e a gente sabe da importância que tem o nitrogênio para o desenvolvimento das plantas como um todo e sendo mais específico aqui para o bom desenvolvimento das nossas orquídeas então ele contribui em tudo para o bom desenvolvimento da planta e ele também, diferentemente de outros nutrientes ele é móvel em todo o vegetal da orquídea então ele acaba de certa forma migrando de um pseudobubo do pseudobubo mais antigo para um pseudobubo mais recente e por isso ele está em constante movimento nas nossas orquídeas então pessoal, como eu falei essa madrugada aqui foi uma madrugada de muita chuva as orquídeas estavam precisando muito porque esses dias, há uns 5 dias atrás foram assim dias muito quentes umidade relativa do ar baixíssima muito calor então as orquídeas elas já estavam começando a se desidratar mesmo eu regando todos os dias ou um dia sim, um dia não então pessoal, os benefícios da água da chuva para o desenvolvimento das nossas orquídeas é nítido pós a chuva então você consegue perceber que as folhas elas mudam é algo assim que a gente já consegue perceber rapidamente após ter chovido o brilho aumenta orquídeas que estavam se desidratando uma noite de chuva no outro dia a gente já começa a perceber elas se reidratando agora para isso é necessário o que? um bom sistema radicular um sistema radicular bem desenvolvido diferentemente do que acontece quando a gente cultiva as nossas orquídeas em vasos porque o sistema radicular é muito limitado e de certa forma mesmo que a orquídea receba a água da chuva não vai interferir muito pelo contrário, pode se tornar um problema então aqui, desde 3 horas da manhã que choveu começou a chover então, de lá para cá veio parar agora pouco está tudo muito encharcado aqui substrato encharcado mas aí é aquela questão por isso a importância da gente pensar no tipo de substrato que a gente vai cultivar as nossas orquídeas porque o que pode trazer muitos benefícios pode se tornar um problema dependendo do tipo de substrato que a gente utilizar então, nesse caso aqui como eu cultivo as minhas orquídeas na cerâmica e no cimento com pouquíssimo substrato um pouco de esfagdo e casca de macadâmia aqui pode chover uma semana que eu não tenho problema nenhum eu não tenho preocupação nenhuma pelo contrário para mim vai ser muito bom e para as orquídeas também porque elas vão se desenvolver elas vão receber a água da chuva que é rica em nitrogênio e elas vão se desenvolver muito melhor então, por isso que eu optei por esta forma de cultivo justamente pensando nessa possibilidade porque se eu estivesse cultivando aqui essas orquídeas em vasos uma chuva como essa aqui parou de chover, ótimo mas se continuar a chover como a previsão é de chuva aí já se tornaria um problema e eu já começaria a me preocupar porque uma coisa é chover um dia, uma noite outra coisa é continuar chovendo então ali o encharcamento é muito grande as raízes das orquídeas vão ficar muito tempo encharcadas e aí já começam a surgir os problemas e aí vem a podridão negra que a gente sabe que é muito prejudicial para a orquídea é rápida e ela precisa de água livre para poder contaminar a orquídea então o ingrediente perfeito para problemas no desenvolvimento das orquídeas nesse caso aqui vai ser bom para a folha porque lava a sujeira que fica nas folhas e vai melhorar como eu já falei os processos fotossintéticos e também o enraizamento vai ser maravilhoso e eu vou mostrar aqui para vocês o substrato olha só pessoal está vendo? tudo muito encharcado parou de chover tem mais ou menos assim uns 40 minutos mas a gente vê eu vim aqui mais cedo isso aqui estava pingando água pingando, pingando mesmo a gente vê que já está um pouco mais arejado está vendo? porque a cerâmica ela absorve o excesso de umidade então assim o pouco de substrato que tem ali a cerâmica absorve esse excesso de umidade e a orquídea não fica com as raízes encharcadas que é um problema sério então você pode ver aqui no canto da câmera esse enraizamento então isso aqui é maravilhoso entendeu? isso aqui é maravilhoso então quanto mais chove quando a gente cultiva as nossas orquídeas com raízes expostas melhor elas se desenvolvem então a gente consegue perceber o vegetal pessoal dessas plantas e isso por causa da chuva olha só que vegetal maravilhoso está vendo? olha só isso aqui olha só isso olha pra isso o verde é um verde diferente daquele verde de dias secos como estavam esses próximos dias aí anteriores de ontem pra trás então pessoal é muito bom a água da chuva pra o desenvolvimento das nossas orquídeas mas desde que a gente tenha uma forma de cultivo com raízes expostas mas se for confinadas em vasos aí o problema é muito sério é muito sério porque as raízes ficam confinadas e encharcadas por muito tempo então ali é o ingrediente perfeito pra apodrecimento de raízes e ao invés das orquídeas se reidratarem elas se desidratam muito mais nesse caso aqui isso não acontece porque quanto mais chove mais as orquídeas elas se reidratam porque as raízes estão saudáveis estão expostas e qualquer digamos assim arajezinha de sol essas raízes secam e a orquídea se desenvolve e agora eu vou mostrar pra vocês aqui algumas raízes que estão expostas pra que vocês consigam ver como elas crescem muito rápido quando começa a chover e como elas ficam quando elas estão expostas em dias úmidos como hoje olha só isso aqui pessoal tá vendo olha só esse enraizamento isso aqui quanto mais chover mais ela vai enraizar isso aqui é um cruzamento de laélia purpurata carne e laélia purpurata sanguínea tudo enraizando olha só já estavam enraizando mas agora com a chuva vai enraizar muito mais olha só isso aqui tá vendo pessoal olha pingando água as raízes estão pingando água mas olha só que saúde tá vendo que eu uso aqui pouquíssimo esfagno o esfagno encharca mas aqui de tarde tá tudo sequinho a orquídea já se reidratou e seca tudo muito rápido olha só olha só isso aqui tá vendo olha só esse enraizamento a orquídea gosta é disso aí raízes expostas olha só e elas crescem muito saudáveis então elas passam aí por esse pouco de substrato e elas vão se fixar na cerâmica e ficam expostas olha essa outra aqui tá vendo pessoal o mínimo possível de substrato eu utilizei tá vendo esse pouco de esfagno aí pouquíssimo mesmo e quanto menor a quantidade de esfagno de substrato a gente utilizar melhor é o enraizamento olha só pra isso aqui que espetáculo eu só não cultivo aqui as minhas orquídeas com o mínimo possível de substrato porque aqui eu não tenho água em abundância mas se eu tivesse água em abundância encanada pra poder eu regar todos os dias com mangueira eu cultivaria todas dessa forma aqui como vocês estão vendo até sem substrato até sem substrato porque o desenvolvimento é ainda melhor porque as raízes ficam expostas então olha só pessoal tá vendo pingando água mas raízes branquinhas esverdeadas isso aí significa que elas estão bem hidratadas tá vendo elas estão aí muito bem hidratadas olha só isso aqui tá vendo pessoal olha só o enraizamento quando as orquídeas estão com raízes expostas isso aqui tem raízes novas aí essas que estão se desenvolvendo tem essas raízes pretas e tem essas raízes verdes todas elas aí já estão saudáveis né muitos anos de raízes aí mas elas estão saudáveis as verdes estão bem hidratadas as marrom é porque elas já estão bem mais velhas mas elas também estão viáveis aí elas se bifurcam às vezes essas que estão verdes é porque elas estão mais novas e aí quando elas se hidratam a gente percebe ela muda de cor elas ficam esverdeadas então ela vai do branco ao verde ao marrom e isso aqui é uma catleia metistoglossa e você vê aí raízes antigas mais raízes viáveis então a orquídea ela pode estar desidratada do jeito que for mas quando chove imediatamente elas se reidratam e a orquídea se desenvolve muito melhor entendeu se isso aqui fosse um cultivo em vaso essas raízes antigas elas já teriam morrido porque só ficam as raízes mais recentes então por isso que eu optei por esse cultivo com raízes expostas olha isso aqui está vendo pessoal olha só quantas raízes saudáveis raízes expostas raízes verdinhas muito bem hidratadas isso aí é maravilhoso para o desenvolvimento das orquídeas então isso aqui pode passar uma semana chovendo não vai ter problema nenhum de apodrecimento de raízes porque elas estão expostas e ela só apodrece quando elas estão encharcadas e em contato com matéria orgânica em decomposição entendeu pessoal a importância da gente cultivar as nossas orquídeas com raízes expostas olha isso aqui que maravilha está vendo que coisa maravilhosa a cerâmica está muito molhada mas isso aí é maravilha pura para as raízes das orquídeas aí é que elas crescem mesmo de verdade olha isso aqui pessoal está vendo olha como as raízes vêm grossas é coisa de louco esse cultivo então para mim não tem cultivo melhor do que essa forma de cultivo olha isso aqui qual é o problema que eu vou ter aqui de umidade com as orquídeas sendo cultivadas dessa forma que pode chover pode ficar uma semana aí chovendo não tenho problema nenhum não tenho preocupação nenhuma olha só vocês vão ver depois eu gravarei outro vídeo daqui a uns 4 a 5 dias para eu mostrar para vocês a explosão de raízes essas raízes aqui já foram as que estavam se desenvolvendo com as regas mas essas raízes aqui está vendo pessoal elas vão melhorar muito mais depois da chuva e se continuar chovendo vai melhorar ainda mais então pessoal olha só isso aqui olha só esse enraizamento a gente que cultiva orquídeas a gente consegue perceber quando chove muito à noite as raízes elas a gente já consegue perceber os resultados rapidamente porque com a chuva a orquídea ela recebe uma carga muito grande de nitrogênio e as raízes começam a crescer muito rapidamente aquelas que já estão crescendo olha o tamanho dessas coifas isso aqui já tem influência com certeza da água da chuva então aqui a tendência é elas crescerem cada vez mais porque quando a umidade do ar diminui as orquídeas elas começam a diminuir o crescimento a coifa diminui e aí a gente consegue perceber que a orquídea não está desenvolvendo as suas raízes muito bem mas quando elas estão assim com as coifas gigantes é porque elas estão bem hidratadas e elas estão se desenvolvendo super bem olha mais aqui está vendo pessoal olha isso aqui é assim que funciona olha só isso aqui água da chuva faz isso aí muita saúde muito bom o desenvolvimento então pessoal era isso aí que eu queria mostrar para vocês eu espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa o joinha quem ainda não é inscrito no canal não deixe de se inscrever e ativar o sino de notificações para que assim vocês não percam mais nenhum conteúdo daqui para frente deixa lá suas sugestões seus comentários se tiver alguma dúvida podem deixar lá nos comentários que eu também vou respondendo vocês na medida do possível muito obrigado fiquem com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.